Uma marcha inclusiva marcou este 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, aqui na cidade da Praia. A marcha teve como palavra de ordem a não discriminação de crianças e jovens portadores de deficiência. Esta iniciativa para assinalar o DIEA está enquadrada na ação de implementação do projeto Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens com Deficiências Neurológicas. A marcha foi organizada por associações que lidam com pessoas com deficiência e organizações não governamentais. Fazer parte de um projeto que é o projeto de inclusão de pessoas com deficiências neurológicas. Essa atividade, que é apenas uma pequena atividade de um projeto que é grande, que está a ser implementado desde 2020 até 2023, portanto até agosto, setembro de próximo ano, tem quatro pilares fundamentais. E essa atividade enquadra naquele primeiro pilar, que é o pilar de criar um ambiente favorável à inclusão de pessoas com deficiências no geral e particularmente pessoas com deficiências neurológicas. A ideia é criar um ambiente favorável através da sensibilização da sociedade civil, das comunidades onde vivem as pessoas com deficiência, as escolas que frequentam e os pais encarregados da educação para facilitar a integração dos filhos. Todo esse material promocional que foi feito, desde cartazes, camisolas, bonés, etc., está a ser partilhado desde há um ano que a campanha foi lançada, foi lançada na televisão, na rádio, nas redes sociais, implica desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro, membros do governo, corpo diplomático, residente na Cabo Verde. A sua atividade já foi feita nesse sentido, dezenas de escolas já recebem ações de formação de professores para que tenham ferramentas de facilitar a integração de pessoas com deficiências neurológicas e hoje, 13 de dezembro, nunca podia, falhava para fazer essa marcha, que enquanto marcha é o primeiro que não se faz, mas é que a cidade corre apenas ali na praia, tem mais alguns municípios que também aderem, Para assinalar o dia, vários outros municípios marcaram a data com atividades diversas. Um grande ganho, segundo a Vlindo Bonifácio de Solmi, é sobretudo o facto dos familiares, os pais, começarem já a assumir os filhos com deficiência, sem os ter que esconder.